Eu queria agradecer a presença de todos essa mais uma iniciativa do Espaço Cubo com participação da Rodarte e o restaurante KG. Agradecer todos os nossos apoiadores e todos os coletivos apoiantes. Super Herói Playboy! Com vocês, Pé Rachado e Esporra Loucas. Espero que todos vocês curtem. É isso aí. Vamos lá. É isso aí. 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 Eu vou tirar você dessa vida. Em meia hora eu devolvo. Eu sou o Super Herói Playboy. Minhas armas se jovem da cor do moço e cartão de crédito do meu pai. Super Herói Playboy! A gente vê a coisa acontecendo. A gente tem um ponto onde a coisa acontece. Então, isso aqui é sinônimo de efervescência, sinônimo de saúde nas relações, de vitalidade na visão de mundo. É isso que a gente está buscando. A gente tem um ponto onde a gente tem um ponto onde a gente tem um ponto que a gente tem um ponto de isso. Muito bom, o som é muito bom, a melodia é boa, gostosa de ouvir, curtiram pra caramba. Muito porco e muita borboleta também. Esse show tá muito legal, da mesma forma como foi das outras vezes que eu assisti o show. Vamos! A CIDADE NO BRASIL